Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 23 de agosto de 2023, Santa Rosa de Lima, Padroeira da América Latina, Festa, Quarta-feira, Primeira Leitura, Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem se glória, glorie-se no Senhor. Pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda e não aquele que se recomenda a si mesmo. Oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez, da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos disposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o, louvai-o, legiões celestiais. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Reis da terra, povos todos, bem-dizeio, e vós, príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bem-dizeio. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. A majestade e o esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio, ele é um motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Evangelho O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.